Maior que esse mundo Maior que o universo Não há fronteiras pra esse amor Um amor que aproxima criaturas Ai, Criador Um amor que se fez homem pra salvar E assim o Deus eterno Criador de todo o céu O Deus que com suas mãos Tudo formou Descer a este mundo Pra morrer em uma cruz E dar a sua vida Por amor Maior que esse mundo Maior que o universo Não há fronteiras pra esse amor Um amor Um amor que aproxima criatura e Criador Um amor que se fez homem pra salvar Criador de todo o céu Puro Santo Pleno E eterno Puro Um amor que aproxima criatura e Criador Um amor que se fez homem pra salvar Criador de todo o céu Pra salvar Criador de todo o céu Criador de todo o céu Criador de todo o céu Obrigado.